O desemprego cresceu 0,1% entre maio e junho deste ano na região metropolitana de Porto Alegre e fechou em 10,3%. De acordo com os dados da FEE e do Diese, na prática, isso significa mil pessoas a mais procurando emprego. A taxa só não é maior porque muita gente desistiu de tentar uma colocação formal no mercado de trabalho. Na difícil engrenagem do emprego desta oficina mecânica, foi preciso descartar peças por causa da crise. O último funcionário demitido tinha mais de cinco anos de casa, mas não resistiu à falta de serviço. A nossa filial no ramo da chapeação, que é o ramo mais atingido de latania, a gente tinha três no caso da mesma função. Então, como a queda foi radical, a gente teve já que dispensar um e tem dois lá no momento. O setor de preparação de pintura teria três, então no caso a gente vai ficar com um só já é o suficiente para atender as demandas nesse momento crítico. A oficina presta serviço para várias revendas de carros usados, ou seja, a falta de procurar aqui significa que outro setor importante da economia também está parado. Aquela empresa que mandava 60 veículos ao mês está mandando cinco, oito. Segundo a pesquisa do emprego e desemprego, 3 mil vagas foram fechadas no setor de reparação de veículos em junho. Queda maior ainda teve a indústria, 5 mil vagas a menos. Apenas o setor de serviços conseguiu contratar trabalhadores. 196 mil pessoas estão desempregadas em Porto Alegre e região metropolitana. O índice, que foi de 5,7% em junho de 2014, passou para 8,5% em junho do ano passado. E seguindo a tendência dos últimos meses, fechou acima de 10% este ano. Na comparação com maio, o índice de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre pode ser considerado estável. Ficou em 10,3%. Mas não é porque tem menos gente sendo demitida ou mais gente sendo contratada. Na verdade, tem menos gente procurando emprego. Se não houvesse essa redução da saída de pessoas no mercado de trabalho, nós teríamos então um crescimento na taxa de desemprego nesse período. Além disso, aumentou o número de trabalhadores autônomos. São 23 mil pessoas a mais se virando por conta própria.